A Casa de Direitos, localizada aqui no bairro do Jacintinho, oferece diversos serviços na área da justiça, mas agora traz uma novidade, cursos profissionalizantes. Quem explica um pouco mais sobre esses cursos é Alba Toledo, que está aqui ao meu lado, que é gerente de acesso à justiça e cidadania da CEPREV. Alba, que cursos serão esses que vão ser ofertados? Os cursos ofertados pela Casa de Direitos são frentista, porteiro, recepcionista, telefonista, telemarketing, operador de caixa, auxiliar administrativo e atendente de farmácia. Tem o início de 16 de janeiro a 20 de março. As inscrições já podem ser feitas aqui mesmo, na Casa de Direito? Como é que é feita a inscrição? As inscrições já estão abertas, a população pode se dirigir à Casa de Direitos no horário de 8 até 4 da tarde Inicialmente a inscrição é gratuita, mas com a adesão do curso paga uma taxa de R$ 30,00. Esses cursos já acontecem há 3 anos, né? São cursos que vêm colocando, recolocando realmente as pessoas no mercado de trabalho? Exatamente. Esses cursos a gente já vem ofertando há 3 anos em parceria com a escola DESCHE e já tem uma empregabilidade muito grande no mercado de trabalho. Além de todos esses cursos, a Casa de Direitos é conhecida por oferecer diversos serviços, né? De justiça e cidadania. Que serviços são esses também? Nós estamos aqui também com o Instituto de Identificação, o Agendamento da Carteira de Trabalho, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça e a Justiça Comunitária aqui da CEPREV e outros programas como o Ronda e o Projeto Cidadão Legal. Alba, é importantíssima essa parceria com os órgãos da justiça, especialmente o Tribunal de Justiça para trazer mais cidadania para a população carente. Muito importante aqui o Tribunal de Justiça com o seu trabalho. Muitas pessoas vêm aqui, já saem com os seus problemas resolvidos, amenizando aí os seus conflitos e também a gente expande outras ações, casamento comunitário e cidadania também. Muitas pessoas vêm aqui.